Música Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Mais de 14 mil toneladas de sódio foram retiradas dos alimentos industrializados desde 2011. O número foi divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, que fez um acordo com indústrias para redução de sódio nos produtos. A intenção é diminuir os casos de hipertensão no país. 25% dos brasileiros tem a doença. E além de reduzir o consumo de sódio, o ministro da Saúde fez um apelo para que as pessoas adotem outras medidas para ter uma vida mais saudável. Todo esse esforço é muito importante e nós precisamos também que as pessoas colaborem, cooperem, para que nós possamos avançar nessa redução de consumo e que isso possa nos ajudar a reduzir as demandas na área de saúde. Que cada cidadão brasileiro cuidando bem da sua saúde, todo o país será mais saudável. Então, sempre o nosso apelo para que cada um cuide com seus hábitos de ter alimentação saudável, exercícios físicos e evitar o tabagismo e o alcoolismo, que são no conjunto obesidade, sedentarismo, tabagismo e alcoolismo, os grandes fatores de mortes e de assistência no sistema único de saúde que nós temos como demanda e como gastos do poder público. De acordo com o Ministério da Saúde, as indústrias que não alcançarem o resultado esperado são notificadas e devem encaminhar uma justificativa em uma estratégia de redução de sódio. O Ministério da Saúde informou também que pretende fazer outro acordo com as indústrias para a redução, desta vez, de açúcar nos alimentos processados. Foi publicada a lei que permite que agentes de saúde entrem em imóveis em situação de abandono na ausência do proprietário. Os agentes vão poder pedir ajuda policial. Mesmo com o tempo seco e frio, profissionais da Vigilância Ambiental do Distrito Federal continuam a fazer ações de combate ao mosquito Aedes aegypti nos bairros de Brasília. Encontrar focos de larvas do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika nesta época na capital federal é raro. Mas os trabalhos se concentram na identificação de materiais que possam acumular água quando o período de chuva chegar. Os ovos ficam vivos até 400 dias no seco. Então, se a gente tem depósito em potencial, logo que vier as chuvas, os ovos vão entrar em contato com a água e vão eclodir. Em 30 minutos em contato com a água, eles já eclodem. Então, a gente já tem uma nova infestação de mosquitos. Então, por isso a importância de prevenção. A partir de agora, uma lei federal que trata das medidas para combater o mosquito Aedes aegypti traz mais garantias para o trabalho dos agentes de vigilância em saúde. A lei permite, por exemplo, o acesso forçado em imóveis abandonados ou quando o proprietário recusa o acesso dos profissionais. A lei, que passou a vigorar a partir desta terça-feira, traz outras medidas, como fazer atividades de limpeza de imóveis com a participação da comunidade aos sábados, realizar campanhas educativas de orientação às pessoas e visitas a imóveis públicos e privados para eliminar focos do mosquito. Essa lei, ela colabora muito para que as pessoas se sensibilizem e façam o que a gente é adentro do imóvel dele. Eu acho que vai ter uma funcionalidade melhor. Não podemos nos descuidar nessa guerra contra o Aedes aegypti. O benefício do Bolsa Família vai ser reajustado em 12,5%. Nós vamos conversar ao vivo com o repórter Paulo Lassalvi, que tem essas informações para a gente. Paulo. Olá, Jaime. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. O anúncio do reajuste do Bolsa Família ocorreu nesta manhã aqui no Palácio do Planalto, em cerimônia com a presença do presidente em exercício, Michel Temer. Vai ser pago a partir de 17 de julho e incidir sobre um benefício médio do programa, que segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, é de R$ 162,00 por mês. Atualmente, 14 milhões de famílias no país recebem o benefício. O presidente em exercício, Michel Temer, afirmou que o governo também está trabalhando para garantir um outro direito social à população, o emprego. O primeiro direito social é o direito ao emprego. E nós temos que trabalhar ativamente para que, ao longo desse período, nós possamos reduzir o número de desempregados. Mas, ao mesmo tempo, não podemos... Não podemos descurar dos temas sociais sempre muito instantes, muito ingentes no nosso país, que é o tema da educação e o tema, repito as palavras do Osmar, da pobreza absoluta. Por isso que nós resolvemos fazer uma espécie de solenidade para isto, para revelar ao país que o governo está trabalhando e trabalhando ativamente. Já o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, adiantou que o governo está elaborando uma proposta para permitir que os beneficiários do Bolsa Família não dependam exclusivamente do programa, mas também possam progredir financeiramente. Bolsa Família não pode ser só um reajuste e só uma questão de um repasse de renda para manter as pessoas acima da linha da pobreza. Ele tem que ser um programa também de emancipação das famílias, que as famílias possam ter sua própria renda e não precisarem disso. Não pode ser um sonho das pessoas viver do Bolsa Família, e não é. As pessoas... É uma maneira de atendê-las na emergência da sua vida, para que elas não passem fome, porque não passem necessidades maiores, para melhorar a sua qualidade de vida. Então, nós estamos fazendo uma proposta, que em breve também vai ser anunciada, sempre com o aval do presidente Michel Temer, uma proposta de inclusão produtiva, de trabalhar lá na ponta, nos municípios, junto com os prefeitos, inclusive estimulando os prefeitos com diversas formas de estímulo, de prêmios, para que as pessoas tenham oportunidade de melhorar a sua renda a partir das famílias... As famílias do Bolsa Família têm oportunidade de melhorar a sua renda. E durante a cerimônia também foi anunciada a liberação de R$ 742 milhões para a educação. Segundo o ministro Mendonça Filho, esses recursos vão ser utilizados para a construção de creches e a finalização de obras paradas no país. E a partir de agora, o repasse de dinheiro para pequenas despesas vai ocorrer de forma direta para as escolas. O gesto de hoje consagra a política pública responsável da gestão Michel Temer de honrar compromissos para com prefeitos e governadores, fazer com que essas obras sejam retomadas, que as creches possam ser entregues às crianças do Brasil, às escolas concluídas, atendendo a jovens brasileiros que precisam ter acesso a uma educação de boa qualidade. Ao mesmo tempo, nós anunciamos hoje, com a presença do presidente Temer, a liberação de recursos dentro do programa PDDE, que é o programa que libera recursos diretamente para as escolas, lançando, inclusive, pelo FNDE, uma modalidade nova, que é justamente a modalidade onde a direção das escolas e a unidade que receberá os recursos para manutenção em pequenas, bem feitorias nas unidades educacionais, possam ter um cartão em cooperação com o Banco do Brasil, onde este cartão, ou através do cartão, onde poderá honrar essas despesas de manutenção e de qualificação das escolas de todo o Brasil. E após participar de um seminário aqui em Brasília, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, conversou rapidamente com a imprensa e destacou que é preciso fazer uma avaliação realista das receitas e dos gastos públicos para o próximo ano. Tudo começa bem quando começa com o realismo e com a verdade. Isto é, nós apuramos e divulgamos qual é o resultado real das contas públicas de 2016. Tentar aliviar este quadro verbalmente não resolve. Nós temos que dizer qual é a verdade agora, qual é a realidade. Estamos calculando severamente, criticamente, a realidade para o ano 2017. E já estamos apresentando as medidas para reverter essa trajetória. Isso é o que é mais importante. Por exemplo, a proposta de emenda condicional, que limita o crescimento dos gastos públicos para os próximos anos. A inflação, ao contrário do que aconteceu durante muitos anos, que teve um crescimento muito acima da inflação, as despesas públicas. Então, tudo isso vai fazer com que todo esse quadro, então, comece a ser revertido e o Brasil volte a ter saldos primários suficientes, não só para pagar os juros e também para amortizar a dívida. E se isso tudo acontecer, a expectativa é que o juros real da economia, juros estrutural da economia, passe a cair. E, em consequência, toda a dinâmica de crescimento da dívida cai. E, atenção, termina hoje o prazo para inscrição no FIES. Para esse segundo semestre, a oferta é de 75 mil financiamentos em instituições particulares de educação superior. Para participar, o candidato precisa ter feito o Enem, alcançado pelo menos 450 pontos na média das provas e não ter tirado zero na redação. Também é necessário comprovar renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos. O resultado deve ser divulgado amanhã. Os que não forem selecionados vão ser automaticamente inscritos na lista de esperas. As vagas podem ser consultadas na internet. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou daqui a uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto www.agroare.com